Salve, salve, galera! Tudo bem com vocês? Eu me chamo Fernando Renato, sou professor de Química, professor do Colégio Estadual Alfredo Neves, situado em Nova Iguaçu, e hoje nós vamos continuar a falar sobre termoquímica. Nós vamos falar de dois cálculos de variação de etalpia, Lei de Hess e Energia de Ligação. Então, vem comigo! Bom, pessoal, quando a gente fala de Lei de Hess, a gente fala de um tipo, de um conceito que a gente vai verificar com a variação de etalpia. Então, a Lei de Hess é uma lei que vai permitir calcular a variação de etalpia, que é a quantidade de energia presente nas substâncias após sofrerem reações químicas. Isso porque não é possível medir a etalpia em si, apenas a sua variação. Lembrando que variação de etalpia é uma variação de estado, tá? Então, depende do, vamos dizer assim, dos estados inicial e final, certo? Então, essa lei vai verificar essa quantidade de energia que vai ser presente nessas substâncias. Então, o que acontece? Na Lei de Hess, a gente vai verificar uma reação que a gente não saiba qual é a variação de etalpia, mas a gente pode calcular através de etalpias conhecidas de outras reações que possam gerar a reação da etalpia desconhecida. Então, ela fundamenta o estudo da termoquímica, ou seja, do que a gente viu na aula anterior, a gente vai ver que está tudo fundamentado aqui. E o Hess, né, o German R Hess, ele estabeleceu uma lei, no caso, chamada Lei de Hess, que a variação de etalpia, o ΔH, em uma reação química depende apenas do estado inicial e final da reação, independente do número de reações, ou seja, eu posso ter 10 reações, mas o que vai importar vai ser o estado inicial e o estado final, certo? Então, o que a gente vai ver agora, a gente vai ver, né, a gente vai ver um cálculo que vai se basear, né, em fundamentos termoquímicos. E isso que Hess falou, ele estabelece, né, ele verifica, né, uma, vamos dizer assim, vamos observar que, na própria Lei de Hess, né, vocês vão ver que tem vários fundamentos que a gente já viu na aula anterior. Então, como a gente vai calcular pela Lei de Hess, né? Então, vamos viajar um pouquinho, porque a variação de etalpia, ela pode ser calculada subtraindo a etalpia inicial da etalpia final, ou seja, o que aconteceu após a reação e o que teve antes da reação, ou seja, variação de etalpia é o cálculo da etalpia final menos a etalpia inicial, certo? E uma outra forma de calcular é através da soma das etalpias em cada uma das reações intermediárias, independente do número de reações, como falou o Hess, né? Então, ΔH vai ser igual à etalpia 1 mais etalpia 2, ou seja, pode ser etalpia 1, 2, 3, ou seja, a soma das etalpias das reações intermediárias. E, uma vez que esse cálculo considera apenas os valores inicial e final, conclui-se que a energia intermediária, ela não influencia no resultado de sua variação. E isso, vocês já viram em física, né? Que é o princípio da conservação de energia, mais conhecido como primeira lei da termodinâmica. E, como a gente vai calcular, obviamente, por cálculos matemáticos, e a gente vai verificar algumas coisas que são importantes, né? Então, a lei de Hess, ela vai ser calculada como equação matemática, comum, simples, né? Então, a gente tem que realizar algumas ações. Quando a gente vai inverter a reação química, o sinal do ΔH, ele também é invertido, ou seja, se o ΔH, a reação que foi invertida, era positivo, vai virar negativo e vice-versa, tá? Quando a gente multiplica a reação química, onde a gente verifica que a gente vai multiplicar toda a reação, então, produto e reagente vão ser multiplicados por um número. E o valor do ΔH também vai ser multiplicado por esse mesmo número. A mesma coisa acontece quando a gente divide a reação química. Então, esse valor do ΔH também vai ser dividido pelo mesmo número, ou seja, obedecendo lá a proporção, tá? Enfim, o que estabelece a lei de Hess é o seguinte. A gente quer saber qual é esse ΔH, né? Esse ΔH aqui final. Mas, a gente já conhece essa etapa aqui e essa etapa aqui. Logo, né, a lei de Hess, ela verifica o somatório dos intermediários, no caso, o somatório dos estados inicial e final, certo? Então, vamos para o primeiro exemplo. O primeiro exemplo é uma questão da Fulvestre. Com base nas variações de etalpia associadas, as reações a seguir, então, nós temos aqui a reação da formação do dióxido de nitrogênio e a formação do tetróxido de nitrogênio, né? Com as suas reetalpias e tal. Pode-se prever que a variação de etalpia associada à dimerização do NO2 será igual a... Então, nós temos aqui a reação que a gente não sabe qual é a etalpia, né? Então, letra A, menos 58 quilojoules. Letra B, mais 58 quilojoules. Letra C, menos 77,2 quilojoules. Letra D, mais 77,2 quilojoules. Ou letra E, mais 648 quilojoules. Então, a primeira coisa que a gente tem que observar, né? A reação que está aqui, que é a reação que a gente quer, certo? Então, primeira coisa, a gente tem que verificar a quantidade, né? E se eles estão em lados, que são o mesmo lado ou o lado oposto. Então, a gente verifica aqui na primeira reação que nós temos o NO2. E nós temos aqui a mesma quantidade, ó. 2 e 2, certo? Mas só que o NO2 aqui, ele está nos reagentes. E aqui, ele está nos produtos. Então, o que acontece quando eles estão em lados diferentes, lados opostos? Vocês vão verificar que vai ter uma... A gente vai ter que inverter a reação. Então, o que acontece? O que é inverter a reação? O que é reagente vai virar produto e o que é produto vai virar reagente, tá? E lembre-se que o sistema da variação de etalpia, ele também deve ser invertido. Ou seja, como aqui é positivo, vai ser agora negativo. Agora, olha o N2O4. Eles apresentam aqui a mesma quantidade, certo? Beleza. E eles estão aqui. Aqui está no produto e aqui está no produto. Ou seja, eu vou apenas manter a reação. Então, vamos lá. Então, a reação, as duas reações, né? Então, o que a gente falou? Então, a gente vai inverter a primeira e vai manter a segunda. Então, o que é igual que acontece? O que é produto vira reagente e o que é reagente vira produto, né? Então, 2NO2 produzindo N2 mais 2 mol de O2. E o ΔH agora é negativo. E a outra a gente vai manter. Então, da mesma forma. E aí, galera? Olha o que acontece. O N2 cancela. Então, aqui eu vou tirar o N2 jogado. Por quê? Eu tenho N2 reagindo e N2 formado. Ou seja, posso tirar ele aqui. E o gás oxigênio. Ou seja, tem a mesma quantidade do que é consumido e do que é formado. Formado, né? Então, está aqui. Então, tirei ele de jogado. E olha o que vai me sobrar agora. Olha lá, olha a reação que a gente quer. E aí, a gente vai pela variação de entalpia. Então, menos 67,6 kJ mais 9,6 kJ. E, fazendo essa conta, ΔH é igual a menos 58 kJ. Então, a gente descobriu o valor do ΔH através da lei de Hess. Então, a alternativa correta é a alternativa de letra A. Beleza? Então, vamos para o segundo exemplo. Questão da PUC. Aplicando a lei de German-Henry Hess, suíço de nascimento, que estudou os fenômenos termoquímicos, determine a entalpia para a reação abaixo. Então, nós temos aqui a reação, né? E aqui, a gente tem algumas equações termoquímicas. Então, primeira equação, segunda equação, terceira equação. Então, a gente já conhece essas três reações com os seus respectivos doutor H. Então, o valor encontrado está representado na alternativa. Letra A, mais 24,1 kcal. Letra B, menos 24,1 kcal. Letra C, mais 378,8 kcal. Letra D, menos 378,8 kcal. Ou letra E, menos 20,1 kcal. Então, pessoal, da mesma forma que a gente fez no exemplo 1, a gente vai reação por reação. Então, vamos lá. Carbono grafite, reagente. Carbono grafite, reagente. Aqui eu tenho apenas 1 mol. Aqui na reação nós temos 3. Então, aqui nós vamos multiplicar a reação toda por 3, inclusive o hidráulico H. Agora, olha aqui. Na segunda reação, o que me importa é o H2. H2, porque ele aqui está na reação que eu quero. Então, o H2 está sendo multiplicado por 4. Aqui eu tenho apenas 1. Logo, eu vou multiplicar toda a reação por 4, inclusive o doutor H. E aqui, olha o que interessa para a gente agora. O C3H8. Aqui ele está no reagente. E aqui ele está no produto. Então, eu vou ter que inverter a reação. Então, a gente vai verificar o quê? O que é reagente vai virar produto, que é produto vai virar reagente. E o sinal da H vai ficar positivo. Então, vamos lá. Então, carbono grafite, 3 reações, né? Então, como a gente falou, vamos multiplicar por 3 a primeira, multiplicar por 4 a segunda, e nós vamos inverter a terceira. Então, multiplicando por 3. Multipliquei toda a equação por 3. 3 carbono grafite, mais 3O2, produzindo 3 gás carbônico. E o doutor H, menos de 272 kcal. A reação de baixo, vamos multiplicar toda por 4. Então, 4H2. Aqui, tinha meio de O2. Mas só que eu tenho o doutor por 4, vai ficar o quê? 4 dividido por 2, que vai dar 2. E aqui, tinha 1 de água, vai ser agora 4 de água. E o doutor H, menos 273,2 kcal. E a última, a gente vai inverter, né? Então, eu só troquei o lado. E o doutor H, né? Permanece agora, por sinal, positivo. Então, olha o que acontece. O CO2, posso tirar de jogada. Mesma coisa acontece com a água, ó. 4 de água. E agora, o que acontece aqui, ó? Nós temos oxigênio do mesmo lado. Então, vamos somar. Então, 3 mais 2, 5. Mas eu tenho 5 oxigênio, os gás de oxigênio, do outro lado também. Então, vai todo mundo embora. E aí, olha o que que me sobra. A reação que a gente quer. Logo, a gente vai verificar o cálculo do delta H. Então, o delta H vai ser igual a, menos 24,1 kcal. É só a gente fazer a operação igualmente, tá? Então, resposta correta, alternativa de letra B, de bola. Certo? Então, a lei de reação, ela verifica através do quê? Dos estados inicial e final, independente do número de reações. E a resolução é através de equações matemáticas. Agora, nós vamos para o outro tipo, que é a chamada energia de ligação. A energia de ligação é o seguinte, que é a energia absorvida na quebra de 1 mol de ligações do estado gasoso. A25 graus Celsius e A1, até ele. Então, vamos aqui. Reagente da energia de produtos, certo? Então, vamos aqui. Para que o reagente, ele possa ser consumido, o que que vai acontecer? Vai ter uma quebra, uma ruptura nas ligações. Por quê? Vai quebrar essas ligações para formar novas ligações, que são agora hoje produtos. Então, quando quebra a ligação, é uma energia que é absorvida. Então, precisa ter energia. Logo, é uma reação do tipo endotérmica. E, o que que acontece? O ΔH é positivo, certo? Agora, quando gera produto, tem uma formação. Então, já está estabilizado. Então, se está estabilizado, ele vai liberar energia. Logo, ela é exotérmica. Logo, o ΔH é negativo. Então, eu entendo o seguinte, que nos reagentes, há uma quebra, uma ruptura de ligações. Então, precisa ter energia para quebrar a ligação. Então, o ΔH, nesse caso, é positivo. Agora, nos produtos, a formação de ligações já está estabilizado. Então, se está estabilizado, vai tender a liberar energia. Por isso, que o seu ΔH é negativo. E aí, como a gente calcula essa energia de ligação? Simples. A gente vai verificar o somatório da entalpia dos reagentes, da parte endotérmica, mais o somatório da entalpia dos produtos. Mas, Fernando, mas como variação de entalpia, a gente teria que fazer a solitração? Sim. Mas, só que, como a gente já considera que os produtos, a entalpia dos produtos, ela seja uma coisa exotérmica, né? Então, vou somar com a parte negativa. Ou seja, vai ficar negativo da mesma forma. Beleza? Então, essa parte vai ficar positiva e essa parte vai ficar negativa. Então, vamos a mais um exemplo. Então, os valores de energia de ligação entre alguns átomos são fornecidos no quadro abaixo. Então, isso aqui vai estar fornecido para a gente. Então, se despreocupe com... Ah, tem que decorar a energia de ligação? Não. Ela vai vir numa tabela para você. E aí, é só você verificar pela reação e também pelos compostos que estão verificando a própria reação. Certo? Então, vamos lá. Considerando a reação representada por metano reagindo com 2 mols de gás oxigênio, produzindo gás carbônico e 2 mols de água. Então, o valor aproximado de ΔH em quilojoules é de letra A, menos 820, letra B, menos 360, letra C, mais 106, letra D, mais 360, ou letra E, mais 820. Então, galera, a gente precisa saber o seguinte. Vamos olhar a reação. Então, a reação está aqui. E aí, a gente precisa colocar todos eles na forma estrutural para a gente verificar que tipo de ligação está sendo formada. Então, o CH₄. O CH₄, olha o que acontece com o CH₄. Lá na ligação covalente, a gente verifica que é uma geometria tetraédrica. Então, a gente tem o carbono no centro e os hidrogênios nas pontas. Vai reagir com 2 mols da ligação O, dupla O, que forma o gás oxigênio. Vai produzir o gás carbônico, que tem essa estrutura aqui, O, dupla C, dupla O, reagindo, produzindo, no caso, mais 2 mols de água. Então, temos ligações OH aqui. Então, vamos aqui, galera. Então, aqui nós temos os reagentes, ou seja, temos a quebra. Então, ela vai ser endotérmica. Então, é preciso que isso aqui fique positivo. E aqui nos produtos tem a formação, ou seja, vai ter a formação da nova substância. Então, vamos a eles. Então, o ΔH, a etalpia dos reagentes, vai ser o quê? 4 vezes a ligação CH, porque eu tenho 1, 2, 3, 4. Então, 4 vezes 413, que é o valor de energia CH que está na tabela. Mais 2 mols vezes a ligação O, dupla O, que está lá na tabela. Então, 4 vezes 413 vai dar 1.652, mais 2 vezes 494 vai dar 938. E esse somatório vai dar 2.640 kJ. Então, essa é a etalpia dos reagentes. Agora, olha só o que acontece na tabela dos produtos. Então, ele tem que ser o quê? Ligativo. Não esqueça do sinal, tá? Então, menos, aqui, 2 vezes 804. Por que 2 vezes? Porque eu tenho 2 ligações C, dupla O. Então, tem uma aqui e outra aqui. Então, 2 vezes 804, mais 2 vezes 2. Por que 2? Porque eu tenho 2 ligações OH, vezes 463. Então, a etalpia dos produtos vai ser igual a menos. 2 vezes 804 vai dar 1.608. Mais 2 vezes 2, 4. E 4 vezes 463 vai dar 1.852. E 1.608 mais 1.852 vai dar 3.460. Mas a gente tem o sinal negativo aqui fora. Então, menos 3.460 quilojoules. Ou seja, formou, né? Tem uma liberação aqui de 3.460 quilojoules aqui dos produtos, certo? Então, vamos calcular o delta H. Que é a etalpia, a somatória entre a etalpia dos reagentes, mais a etalpia do produto. Então, 2.640 menos 3.460. Logo, o seu delta H é de menos 820 quilojoules. Com isso, alternativa de letra A. Beleza? Então, o que a gente viu na aula de hoje? A gente viu o seguinte. A lei de Hess, que verifica o seguinte. Independentemente do número de etapas, né? Do número de intermediários, que vai interessar, vai ser a etapa inicial e a etapa final. Que aí, faz o somatório. Agora, na energia de ligação, a gente tem que ver o quê? A reação e as ligações. Mas, a gente tem que observar o seguinte. Que nos reagentes tem que ter uma quebra e nos produtos vai liberar a energia. Beleza? Então, espero que tenham compreendido essa ideia. Um beijo, um abraço, se cuidem e até a próxima aula.